Olá! Nesse vídeo vou mostrar para vocês como a gente vê o ranking, um relatório de utilização do Level Up pelos seus alunos. Aqui do lado esquerdo nós temos o bloco do Level Up. Eu, como sou professor, não fiz nenhuma atividade, então não ganhei nenhuma experiência, mas os seus alunos eles vão ter acesso a esse ranking, essas informações que nós veremos. Você pode então acessar aqui o link ranking e você verá o ranking como os seus alunos estão vendo. Então aqui você tem a classificação, os alunos e aqui o total de pontos de experiência que cada um dos alunos conseguiu. Então, vemos aqui que a Marina precisa de mais 541 pontos para ir para o próximo nível, nível 6, e o André e o Pablo estão ainda no nível 5, mas com menos pontuação. Se você mudar a opção aqui de mostrar a lista de participantes, por exemplo, apenas dois, nós veremos aqui no ranking, só os dois primeiros participantes. Você também tem um relatório que você verá então todos os participantes do curso. E aqui é uma opção que é possível também, né, é você reiniciar todos os dados dos seus alunos. Então vamos supor que você em algum momento fez uma configuração que não lhe agradou, você pode reiniciar todos esses dados dos alunos. Eles vão perder a experiência deles e você então, eles então iniciarão do zero. Certo? Era isso. Vejo vocês no próximo vídeo.